E aí galera, fui o Marinal, sempre iniciando, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho de uma guerra monstra aí do Clash Champs, tá? Que eu tô transmitindo, a guerra dos meninos aí, né? A minha antiga equipe do Space Station. Separei os ataques pra vocês, espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Vamos ver, ataque do P. Castro, mano. Vamos ver. Ô, nossa, tá fazendo esquilalum, mano. Não. Olha, ele quer pegar os três de uma vez só, mano. Nossa. P. Castro, mostra, ó. Ele vai pegar os três de uma vez só, mano. Ó, mito, hein? Pegou? Pegou, véi. Meu Deus do céu. Um Deus aqui, hein? Nossa, ele deixou o oco já no cara, véi. Soltou um golem, soltou ali, ó. A rainha, safe, tá? E agora? E agora? A rainha vai descer aqui, né? Desceu, ó. Ele tá com dois... Por que ele tá com dois raios? Interessante aqui, mano. Ah, ele vai pegar o Dispersor. Vai pegar o Dispersor, mano. Não, não. Acho que ele vai pegar o Dispersor. Porque ele tá com o Drag Rider, ó. Ó, ele... Ele deu uma ligeira quicada aqui, ó. Ó, pegou o Dispersor, pegou o CV. Agora ele vai de rei. Pegou o CV aqui, ó. Rei com heroína. Entrando por ali. É, aqui é difícil. Aqui não ser PT, né, mano? Mas tudo pode acontecer, porque ele tá... Ele não tem muito feitiço, né? Tá com um blimp. Entrou lá por cima. Nossa, o Unicorns desarmou veneno, véi. Acredita nisso? Ah, ele vai blimpar aqui, ó. Pra tentar pegar essa parte central. Ele não soltou a caçadora ainda. Ó, ele vai abrir em cima da Inferna. Ó, ou não? Abriu. Um Super Dragon. E aí? Não sei o que o Pegasus tá fazendo aqui, mano. Ele tá fazendo uma doença. Mas acho que é PT. Ah, olha aí. Tá dando cenas fortes aqui, mano. Congelou. Por aí tem uma... Tem uma... É Feio Time, eu acho, mano. Acho que é Feio Time, véi. Por incrível que pareça, véi. Tem muita caveira em cima da heroína, mano. Bora, olha aí. Ah, é Feio Time, mano. Não, acho que é Feio, Feio, né? Não, não. É Time, é Time. Nossa, como é que não fechou, mano? Mesmo depois dele pegar tudo, véi. Ele deixou o oco, véi. É, vai ser o oitenta e pouco, mano. Oitenta e pouco. Vamos ver o Gensan Clash agora. Ele tocou o Danny the King. Esse aqui era o número um da guerra, hein? F. Olha, ele mitou nesse esqueleto, mano. Não sei porque ele fechou com o Drago Rider, né? Ó, safe. Talvez o Bleep não foi a melhor opção. Poderia ter ido com o balãozão, acho. Alguma coisa. Oitenta e cinco, mano. O Gensan Clash é o Danny the King, o Cube, Doyer, BTS, Costa e o Ibo Lugubre. Arroba Clash e Gensan. Ô, Gabi, de que país que é esse Gensan, mano? Eu acho que... Não sei, eu acho que é espanhol, mano. Ó, o Doyer Chicks. Vamos ver. Walk, 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 Walk Mine, véi. Walk, Walk Mine, mano. Tá vindo aqui por cima. Safe, quebrou. Ué, por que o muro é aberto aqui, mano? Ah, não, não. Ele quebrou, né, mano? Opa, a rainha vai rodar, hein? Opa, ó, 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 ó. Ah! Patolino Bases aqui, mano. Nossa, o cara já fez uma nubice extrema aqui, véi. Ela volta? Não, acho que ela não volta, não. Oi, deixou invisível. Ih, soltou o rei! Que que é isso? Ah, meu Deus do céu, mano. Oi, que que é isso, mano? O que que ele tá fazendo, mano? Bom, calma. Ó, ah! Quebra de muro mostra aqui, ó. Essa quebra de muro aqui, ó. Eu explico muito nos meus vídeos, mano. Você quebra aqui, ó. Ó, perdeu todas as curadoras já. Nossa, mano. Calma, relaxa. Relaxa. O Castelo tá saindo agora. Ué, ele soltou a barraca já. Meu Deus, como é que ele vai pegar duas aqui? Bom, a Titan Elétrica ele pegou. Pode ser que a Titan Elétrica mate tudo dos mineiros, mano. Se ficar viva. Ah! Meu Deus do céu, que doença avançada, mano. Ué, ele vai dar uma estrela aqui, mano. Curou. Ah, calma, pera. Planejado isso aqui, mano. Ué, tá todo mundo descendo, mano. Agora tá todo mundo subindo. Ele tem uma fúria, uma cura. Ó. Ué, cadê o poder guardião, mano? Usa, 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 meu Deus. Nossa, não usou, velho. Por que não usou? Ah, agora vai morrer tudo, velho. Meu, meu Deus do céu, velho. Que que é isso, mano? Que que... Ah! Agora que usou? Agora que tá todo mundo morto, velho. Ah, mas esse cara tá muito louco, mano. O Doyer, velho. Ele pega duas ainda? Não, não pega, velho. Nossa, mano. Ah, mas o cara fez... O cara fez o possível pra dar uma estrela. Ele conseguiu... Nossa, ele emitou, mano. Uma estrela aqui já, mano. Começamos já daquele jeito, mano. Não entendi nada do que que ele fez, mano. Ele entrou por cima lá, depois voltou pra lá. Ó. Esse walk monstro de respeito dando tudo certo. Ele aprendeu no Louie, confia. Ah, é, foi, né? Não sei. Ele demorou no... Se ele usa o poder do guardião certo, ele dava duas estrelas ainda. Poder do guardião rápido, com fúria ali, ele tinha dado duas. Ó, as marcações estão aí, mano. Quem vai atacar agora? Agora é... Ataque do Léo. Que que o Léo vai fazer? Ué. Ele tá com a morça do guardião, velho. Ele vai fazer uma entrada, mostra com os heróis. Foi aquele clássico ataque onde o player entra no ataque fazendo parte do clã. Quando termina o ataque, está sem clã. É, foi esse daí. Foi esse daí mesmo. É, aqui nunca, né, mano? Quer dizer... Eu nunca, né? Eu nunca, velho. Eu não lembro se eu já quiquei algum jogador durante o ataque. Provavelmente sim, velho. Ó, bora. Tá usando o Trabuco lá em cima. Ele tá de quicada, mostra, velho. Vamo ver. Ele vai entrar pela águia, aparentemente. Quer pegar a TI. Vamo ver. Vamo ver se o Léo é especialista em quicadas. Tá funilando aqui, soltou um gigantinho pra tancar o morteiro. Ó. O gigantinho da... Ah, o gigantinho saiu do raio de ação, mano. O gigantinho da... Nossa, o gigantinho deu aquela trollada, mostra, velho. Mano, ele vai tirar o castelo aqui e não morreu. Ó, ele tá entrando por aqui. Soltou o golem de gelo. Quicada. Ah, ele tem que soltar uma caçadora rápido no rei, mano. Ah, tá. Ele dropou a fúria. Pra passar pelo rei aqui, ó. O bonde tá indo, mano. Pulo. O problema é que ele não afunilou bem aqui essa lateral esquerda, né, mano? Pode ser que o bonde rode, né? Ele jogou esse pulo, mas pode ser que o bonde rode, mano. Congelou. Tá sem veneno ou não? Jogou veneno agora. Não sei se o bonde entra aqui, mano. Ó. Trabucada. Eu acho que o bonde vai rodar aqui, mano. É, mas se bem que é aberto do outro lado aqui, ó. Dropou um esqueleto. Safe. Rei vindo lá por cima. Ué, a rainha entra aqui, mano. Ó aí, ó aí. Meu Deus. Não sei se a rainha entra aqui, mano. Congelou. Ele tem o poder guardião ainda. Ah, acabou que o rei entrou. Tá com a fênix. Ó, safe. O que acontece se usar o poder guardião com o rei na fênix? O rei morre mesmo assim. O Léo acabou de descobrir isso. Soltou a heroína. É, aqui, aqui deu estranho, velho. O poder da rainha. É, aqui acho que é feio time, mano. É feio time, mano. Nossa, mano. Vai ser noventa e pouco, velho. Ó lá. Noventa e pouco, mano. Noventa e quatro. Não, noventa e três. Bom, tamo na vantagem, né? Porque eles tão com menos um, a gente tá com zero. Guerra tá amostra. Zero é menos um aqui. O cara deu sessenta e cinco por cento, mano. Ó, de acordo com o primeiro ataque deles, né? Eu já tô até imaginando os próximos. Vamos ver. Ataque do Kubi. Vamos ver o Kubi, mano. O Kubi tá fazendo blimp com o super mago, hein? Vai blimpar lá no CV, mano. Vamos ver. Ó, meu Deus do céu, ele tá indo sem... Ah, tá. Ele fez o guardião. Confia, mano. O guardião no modo terrestre. Congelou. Ah, ele vai fazer a mesma coisa que o... Ele tá fazendo a mesma coisa que o Pato fez, mano. Ó. Ele tá fazendo a mesma coisa que o Pato fez, velho. Meu Deus do céu, velho. Ó, agora ele deixa só... Só a pontinha do CV invisível, mano. É a mesma coisa que o Pato fez, velho. Nossa, deixou um oco no Pekastro já, mano. Ó, ele tá com golem. Ah, a Coruja... A Coruja tá viva e afunilando o armazém ainda, né? Aqui tá sendo roubado, mano. Opa. Olha esse negócio pulando aqui atrás do rei, mano. Se liga. Tá. A Rainha tá indo por aqui. Não sei se ele é suicidou pro lado certo. É, aparentemente sim, mano. Olha só a Coruja, mano. Bom, o rei tá no meio de dois, golem de gelo. Eu acho que o rei ainda vai pro meio da vila, mano. E vai pegar a heroína com a rainha. Junto com a TI. Meu Deus do céu, mano. O rei vai passar o carro no meio, velho. Apesar que deve ter 30 caveiras, né? Mas o mago desarmou. Ó. Nossa, o rei... Nossa, mano. O rei vai pegar a vila inteira ali no meio, mano. Ó. Pouco roubado, velho. Nossa. Ah, aqui ele cagou muito, velho. Ó, o rei, velho. Pelo amor de Deus. Congelo... Ó, congelou o disseminador. PT já, mano. Ó, essa estratégia é diferenciada. Tá roubada, né, mano? Tá roubada essa estratégia, velho. Você blimpa e deixa o CV invisível primeiro, mano. Você blimpa em cima e você vê. Ó lá. Nossa, passou o carro demais, mano. Ó o cube, velho. Ainda bem que eles deram uma estrela no primeiro. Senão a guerra ia estar puxada, mano. Ó o tanto de balão. Nunca critiquei, mano. Mitos. E agora acho que eles passaram na frente, né? Não. Tamo ganhando ainda. A gente tá com mais percentual. Ataque do Pato. Vamos ver. O Pato já deu um PT hoje. Vamos ver. O Pato tá fazendo expansão, mano. Ó aí. Spam, mano. E aí, Shinkai? Cadê o Berna? Pois é, o Berna tá de férias, mano. Entendeu? Ó. Aí tá fazendo blimp com o Super Mago, ó. E fechando com o Tita Elétrica. Pé, chega a pegar o Monólito? Ó, deixou só enfiar pro Monólito. Tá funilando tudo aqui. Ó, ele deixou só a pontinha da besta invisível, mano. O Mago morreu. Bom, ele tá entrando aqui por baixo. Rainha aqui vai finalizar o castelo. Entendeu? Rainha com o Guardião aqui já. Soltou um monte de balão. Ó. A Águia ativou já, mano. O bom é que a Águia ativou no balão, né? Funilou bem. Rainha sobe aqui. Olha a buga no rei. E aí? Não, subiu. Soltou um golem de gelo. Tranquilo. Aqui tá de Titãs Elétricas. E vai entrar aqui por esse buraco. E tem... Tá assim que ele vai jogar um pulo aqui. Ah, entendi. Ele quer o bonde girando por tudo aqui. Ó. O problema é o castelo. Vamos ver o que que é no castelo, mano. Isso aí é uma coisa importante, velho. O que que é no castelo? Será que é golem de gelo? É golem de três golem de gelo. Aqui já deu uma ligeira doença, velho. Vai dar uma travaceira. Mostra aqui. Ainda tem o veneno. O bom é que essas Titãs Elétricas... Ó. Tá todo mundo congelado aqui. Pegou mais um. Bom, conseguiu pegar tudo, velho. Heroína vindo lá por cima. O rei. Tem mais uma fúria pra passar pelo monólito. Outro veneno foi... Foi dropado ali. O problema é o bonde bugar, né? Tem uma besta nessa lateral. Bom. Eu acho que vai, mano. Eu... Eu acho que vai. Ó. O que que o guardião fez, mano? Se matou, velho. Ó. Tem o poder da rainha. É PT, eu acho, mano. É PT, mano. Ó o pato, mano. Nossa, o pato tá... Tá um mostrinho o pato, velho. Será que a PT tá sem gelo, né, mano? Tem uma... Uma última besta, velho. Será que vai, mano? A rainha tancou. Nossa. A rainha tancou no time, velho. Pelo amor de Deus. A rainha tancou certinho, velho. Será que... Ah, mas a besta tá... Meu Deus. A rainha, força isso daí, mano. Ah, vai ser feio, mano. Não acredito. Zikaro. Zikaro, mano. Não acredito que você Zikaro, mano. Não, talvez ainda feche, mano. Talvez ainda feche, mano. A titã elétrica pega. Solta o servo. A titã elétrica dá dano aqui na besta? Ah... Tá dando bem pouco, mano. Ah, meu Deus do céu, mano. O rei travou tudo. Nossa, mano. 98, velho. Vocês Zikaro, mano. Não acredito, mano. 98, velho. 85, 93 e 98, mano. Ataque do Danny the King. Bora ver. Ó. Peraí, calma. Guardião lá em cima. Pô, esse aqui... É, vamos ver. Leo Bases aqui, mano. Ele vai mandar aquela que cada monstro, ó. Ó, já teve... Já teve que usar uma fúria aqui, hein. Deu bom já, hein, chat? Deu bom pra nós aqui, já. Teve que desperdiçar. Quebrou. Ele tá com cura ainda, mano. Confia, será que isso aqui vai dar bom, mano? Olha a doença que ele tá fazendo, mano. Soltou a rainha aqui. Bom, hoje nós vamos ver se a quicada é forte mesmo. Ele vai quebrar na besta, né? Soltou uma titã elétrica. Soltou um monte de balão. Ele vai ter que... Ué, por que ele congelou a T.I. sendo que... Bom, não sei. Ó. Fúria, tranquilo. Ué, que pulo é esse, mano? O bonde entra nesse pulo? Ah, ó. Congelou a T.I. Bom, o castelo é titã elétrica, mano. Nossa, que doença avançada que tá dando aqui, mano. Sumiu a escuradora. Ah, meu Deus do céu, mano. Leo Bases aqui, mano. O que foi que matou a escuradora? Acho que foi a titã elétrica, mano. Ah, iiii... Hum... Meu Deus do céu, mano. É outra uma estrela, mano? Meu Deus... Oi? Nossa, os caras são especialistas em uma estrela, velho. Acho que... O veneno vai jogar na heroína ainda, velho. Ele pega duas aqui, mano. Eu acho que não pega duas aqui. Talvez pegue, velho. Ele tem o poder da heroína. Ó. O pangolim tava tankando, mano. Hum... É outra uma estrela, mano. Ah, meu Deus do céu, mano. Outra uma estrela, velho. Os caras deram duas uma estrela. Ataque do loop, mano. O loop tá indo no cara do BTS, mano. Ó. Full hog ainda, mano. O que ele vai fazer? Ah, eu tô usando aquela tática que eu ensinei pra ele, mano. Que é o... O bate aqui na área, ele blimp, você vê. Faz o blimp safe, só que tem uma invisibilidade, mano. Ah, tá, ele vai pegar a invisibilidade com o raio. Entendi. Tá vendo? Uma tática muito conhecida no cenário. Agora ele faz o blimp safe. Será que pega? E aí? Abriu. Bom. Tamo indo, mano. Agora ele vai... Ele vai... Acho que o sui... É, o sui tanto faz, pra cima ou pra baixo. Ah, tá entrando com a rainha por aqui. Soltou, ó. Gigantinho. Ele vai usar o rei aqui, será? Tancando a besta? Ó, usou o rei, Tancando a besta, tá? E... Aparentemente, acho que ele vai quebrar no miolo, mano. Ó, quebrou ali. E vai quebrar no inferno. Ah, ele errou o quê, meu? Eu acho... Nossa. Era isso mesmo que ele queria? Eu não sei se o rei vem aqui, mano. Acho que o rei vai ficar meio doente, velho. Ó. Lava. Ó, ele tá tentando quebrar isso aqui. É, eu acho que ele... Bom, ele vai conseguir pegar a TI aqui, mano. Safe. Ó, o rei ficou meio doente, velho. Como previsto. Talvez a rainha vai... Ah, pode ser que a rainha vai atrás desses lava-pumps, mano. A rainha pega a TI. Você que pega? Pegou, pegou, pegou. Ele vai explorar por aqui. Peçonha. Monte de caçadora. Poder guardião agora, ó. Usou. Vamos ver. Tá limpando essa parte. E vai curar. Eu não sei se fecha isso aqui, mano. Não sei se fecha, Ana. Muita tesla no final. Ó, acabou que ele suicidou pro lado errado ainda. Se tivesse que pegar as tesla, talvez. Mas acho que não vai fechar isso aqui, mano. Tem muita coisa no final. Ó, tem gelo, né? Congelou. Nossa, mano. Tá puxado hoje, hein? Tá puxado, mano? Saiu um PT só, mano. Agora vai limpar essa parte aqui. É, o CV15 tá... Tá bem difícil, mano, de PTzar, mano. O pessoal tá mais upada agora, né? As vilas tão mais upada. No começo ainda saiu mais PT. Vai ser 70 e pouco, mano. É isso aí. E aí, Adam? Welcome, Adam. Thank you. Thank you, Adam. É o Adam do Time to Clash aí, ó. Ó, 82, mano. Deu grau, véi. Qual a sua série favorita? Eu não soube de séries, mano. Não gosto de série. Ó. Walking, Hogminer, mano. Vamos ver. Oposto ainda, hein? Walking, Hogminer, oposto, mano. Vai entrar aqui, ó. Será que vai ser outra uma estrela? Meu Deus. Não sei, mano. Soltou o baby, ó. Ó. Ah, mago monstro aqui, ó. Mago muito bem posicionado. Esse aqui é esse mago aqui. Ó, agora sim. Nunca critiquei, véi. Ó, a rainha... A rainha veio certo, mano. PT já. Ó lá. Tá vindo por aqui. Bom. Não sei. Não sei, mano. Ô, esse aqui é o lealto do selinho que o... Que o Fluxi deu uma estrela, né? Selinho bases, mano. Vamos ver. Será que vai tomar outra uma estrela? Nossa, o tanto de uma estrela que teve nas bases do Clash Champions hoje, mano. Ó. Pegou. Tá indo aqui, ó. Ele... Nossa. Ah, ele errou o rei, mano. Ó, acertou. Errou. Ele vai espalmar na águia mesmo? Meu Deus do céu. Não quero nem ver o que vai acontecer agora, véi. Ó que doença que esse cara tá fazendo, mano. Como é que... Bom, pode ser que DPT, mano. Se DPT, o cara é gênio, mano. Quebrou... Ah, quebrou a pontinha, mano. Quebrou a pontinha, mano. Ó. Ele tá com o guardião no modo dom ainda, véi. Usou o poder guardião. Ué, tá... Sinceramente, mano, tá indo bem isso aqui, véi. Tem boas chances de ser PT isso aqui. Ó. Tá indo bem isso aqui, mano. Meu Deus. Pegou a TI. É PT, mano, isso aqui, véi. Nossa, o cara mitou, véi. PT, véi. Nossa, o cara passou o carro. O... O cara do... O cara do... Do BTS, mano. Ou não. Opa, calma. Pode ser que seja feio, hein. Desencaro o cara, hein. Ah, não. É PT ainda, véi. Rei pegou a besta. Nossa. É, pois é. Ou é PT ou é uma estrela, mano. Ó. Os caras vão lá dar uma estrela, aí dão PT pra recuperar. Entendeu? Nossa, que guerra louca, mano. E tá 8x8. O percentual é nosso, mano. O percentual é nosso, mano. Celinho Bases, mano. E aí, ó. Dez anos, Celinho. Ó. Ah, ó. Celinho sempre ataca no... No time, né. A noite vai ter mais live. Eu vou ver, mano. Eu vou fazer mais outra live. Vamos ver. Fênix na heroína. Rei, rainha... É, o resto é padrão. Rainha por aqui, tá. Ele tá fazendo walk lalum, mano. Pelo CV. Dois rogues. Deve tirar o castelo com o rogues agora. Aqui, ó. Ele já desarma o veneno. Soltou um roguesinho. Um super goblin. O que que é no castelo? Lave caçadora. Tá safe. Fúria. Ele não conseguiu funilar, hein. Alguém avisa lá, ó. Ah, meu Deus do céu. Soltou errado o outro, véi. Ah, agora foi. Ainda bem, mano. Ainda bem que eu avisei, véi. Ó. Tá conseguindo limpar essa parte aqui, mano. Tá. Tamo safe. Calma, calma. Calma, calma. Ele vai ter que jogar outra fúria aqui, já. Acho que a rainha vem por armazenidade de Dark, mano. Veio. É. Tá. O que que ele vai fazer aqui? Tô curioso, mano. Ó, a rainha... Eita, mano. Será que a rainha vem pro mago, véi? Vai ter que deixar invisível, eu acho. Fúria. Não, não. Ela veio, ela veio. Ela veio, ela veio. Top. Deu bom, véi. Não, ela sobe pro mago depois. Ela vai subir agora. Ah, não. Ela veio pro... Pro castelo, mano. Agora ela veio pro mago, mano. Ó. Até que não é ruim isso daí, mano. A rainha vindo pro mago. Porque ela vai pegar todo esse compartimento, mano. Vai ter que improvisar, né? Tem que congelar a heroína aqui. Nossa. Um minuto e pouco só, mano. Soltou o reino lá em cima. Vai ter que soltar a heroína, acho que aqui, ó. Nessa multi, véi. Congelou a multi. Eu tenho que dropar aqui as nove, mano. E soltar a heroína aqui na multi, ó. Ah, tá ali. Quebrou lá no meio. Será que a rainha pega até aí? Tá sem gelo? E agora, mano? Meu Deus. Não sei o que que deu aqui. A rainha foi pro lado errado, mano. Nossa, tem cinquenta segundos, mano. Ah, meu Deus. Ó. Serinho com aquela calma de sempre, mano. Ué, tem cinquenta segundos, mano. Dropa, dropa. Meu Deus do céu. Guardião. Caçadoras. Poder. Pegou a rainha, ó. Ó a caçadora do sarninho. Escapa da mola, véi. É, aqui é... Aqui é feio time, mano. Tem que ver o percentual, véi. Não, porque a rainha foi pro lado errado, mano. Foi pro lado errado mesmo. Deu uma doença. Ó, ah, deixou invisível ali. Pera, calma, pera. Bom, agora a gente depende dos caras da feio, mano. Se os caras der PT... De novo. A mesma coisa do outro. A mesma coisa do outro, mano. Tá na mão do... Do loop basis, mano. Tá na mão do loop basis, véi. Será que vai? E aí? Loop basis, será? Ataque do... Ibolugubri, mano. O cara que não tem pangolim. Esse cara não tem pangolim, véi. Nossa, o cara tá fazendo uma doença, mano. O cara tá fazendo um lalum com pulo, véi. Vamos ver. Ele usou a porção de herói, inclusive, mano. O cara tá... Tá brabo, mano. Ó, pegou a rainha. Pegou a rainha e... Monólito. Vamos ver. Loopiseira, base building. Calma. Acho que eu conheço esse de alta aqui, mano. Não é meio estranho esse base building aqui. Ah, ele vai usar a rainha pegando CV, ó. Não, ele vai usar o Super Goblin com pulo pegando CV. Nossa, mano. Que loucura, véi. É? 30 Super Goblin. Verdade, mano. Confia? Pegou o CV, mano. Pegou o CV, mano. Calma. Tirou o castelo. Um pouco do castelo, mano. É. Pior que essa aí... Olha, você tá entrando com o guardião, mano. Errou o rei. Ah, o... Nossa, o rei voltou para a arqueira, mano. Nossa, o cara cagou, véi. Ele quer botar os heróis entrando tudo por aqui. E vai dropar a parte do CV. Tá com o tronco ainda, inclusive, mano. Ele quer dar uma troncada também. Ele quer fazer tudo, véi. Será que vai dar bom esse aqui? Soltou a heroína por aqui, mano. Nossa, ele tá usando o tronco, véi. Ele tá usando tudo aqui, mano. O castelo nem saiu, mano. Pera, calma. Ah, a heroína foi ripada aqui, mano. Faltou o pangolim, né? Sempre falo, mano, pra vocês. Ó, tá todo mundo ali dentro, mano. Ah, acho que esse aqui não vai ser PT, mano. Não é possível, véi. Tá dropando já por aqui. Não, né? Tá dropando e freio por dois pessoas, mano. Não é feio isso aqui já. Sumiu as tropas, véi. Eu achei que ele ia dropar por aqui, ó. Pelas... Pelas quatro, mano. Não é feio, ufa, mano. Essa foi no talo, mano. Foi no talo essa, mano. Ganhamos, ganhamos. 10 a 10. Os caras deram duas e uma estrela. Meu Deus do céu, mano. Ganhamos, véi. Top. Ô, foram duas guerras no cálculo hoje, hein? Ganhamos, ganhamos. Meu Deus. Essa foi no conhecimento, véi. Passamos o carro aqui, ó. Nossa, mano. Essa guerra foi uma doença extrema, mano. Os caras deram dois PT e duas e uma estrela. 10 a 10 foi a guerra. Ganhamos no percentual. Então foi isso daí, pessoal. Só lembrando, quem quiser me acompanhar no Brawl Stars do Clash Mini, deixar o link aqui em cima, tá? Você pode se inscrever no meu canal secundário pra dar aquela fortalecida. Também meu código, tá? Meu código marinal. Você pode ativar aqui na loja. Essa é uma coisa que me ajuda bastante. E também se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E é isso, tá? Só espero que você tenha gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.